Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar esta maquiagem que tem um toque de verde água Um pouquinho de roxo e um pouquinho de dourado e serve para várias ocasiões Por ser uma maquiagem colorida, eu achei ela um pouquinho mais uma maquiagem alegre E se você quer aprender, continue assistindo Primeiro eu vou começar aplicando o Jumbo da NYX em toda a minha pálpebra móvel Depois disso eu vou vir aqui na paleta de 120 cores e vou pegar este tom aqui Ele é um verde, um verde água muito lindo, eu sou apaixonada por esta cor A gente vai pegar com o pincel assim, pincelzinho com língua de gato E vamos aplicar bem no meio da nossa pálpebra Depois disso, na mesma paleta eu vou pegar este dourado e vou aplicar no canto interno com o pincelzinho assim, um fino Eu arrasto ele um pouquinho para cima do verde Depois disso eu vou pegar um pincel assim, ó, este aqui é decotoso, bem gordinho E vou pegar uma sombra roxa, um roxinho bem cintilante E vou marcar o pincelzinho, mas é uma coisa bem sutil Passar ele até em cima do coco um pouquinho Depois eu vou pegar este roxo, que ele é um roxo bem escuro Vou pegar mais um pincel, vou dar umas batidinhas aqui no canto E vou levar um pouquinho aqui para cima Porque eu quero que fique um toque de roxo, não vai ficar só o roxo, mas eu quero que fique um toque de roxo assim Aí depois eu vou pegar um pincel assim curtinho, pegar o preto e vou passar por cima E vou marcar um pouco Agora eu vou voltar com aquele pincelzinho e vou pegar aquele mesmo roxinho da lâmpada Vou pegar o mesmo roxinho clarinho e vim aqui para cima Agora um pouquinho mais de preto Depois disso eu vou pegar um pouquinho mais do verde Dá uma misturadinha Aí você vê que o roxo saiu um pouco Aí eu vou pegar com o dedo mesmo O roxinho Só um pouquinho e tu Dá uma batidinha aqui Depois eu vou só esfumar um pouquinho mais Com o outro pincel que tava com o preto Agora com o pincel de esponjinha Vou pegar um pouquinho de sombra branca E ficar abaixo da sebrancelha Aí agora eu vou pegar a esponjinha Com um pouquinho de pó E vou dar uma batidinha aqui Ó, ele vai ficar meio que Outro dinho Aí agora é a hora do delineador Delineador líquido Acho que eu fiz muito grande Tirando o pincel Vou pegar o outro Com aquele mesmo pincel Eu vou passar embaixo E dentro do outro O delineador E agora eu vou usar um pouquinho de sombra Preto Com o pincelzinho assim Sombra preta Bem simples E é isso Agora a gente vai passar um pouquinho de rima E essa é a maquiagem de hoje Aí só na pele Eu usei Vai ter no blog A listagem com os produtos E blush Eu usei esse blush aqui Esse aqui Que ele é meio Quase um vinho Ele é um rosa Meio vermelhado E de batom Eu usei batom Zé Gloss Que é esse da Felicita Lux Na cor Ciume Ok? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não se esqueça De clicar em gostei E se inscreva no nosso Vamos lá De clicar em gostei Se inscreva E até mais Beijo